Música Amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matari Estamos chegando com um vídeo inédito nesta sexta-feira Com uma notícia muito triste Luto na moto velocidade mundial Pois nesta quinta-feira em Caterbury, no Reino Unido Morreu aos 83 anos de idade o piloto britânico Phil Reed Talvez um dos maiores expoentes em duas rodas daquela terra Junto a Mike Heywood e Barry Sheen Phil teve uma carreira profícua Oito vezes campeão do Touristrofe da Ilha de Man Uma das corridas mais difíceis e mais insanas da história do esporte a motor Mas que também deixou seu nome gravado e marcado na história do Mundial de Moto Velocidade Numa carreira que se iniciou em 1961 e terminaria 15 anos depois Quando Phil, que nasceu em 1º de janeiro de 1939, já contava 37 anos de idade Phil entrou para a história das duas rodas por alguns motivos O primeiro foi por ter dado à Yamaha o primeiro título do construtor oriental na modalidade Em 1964, numa época onde a FIM, hoje a Dorna que organiza, mas a Federação Internacional Tomava mais frente do que era permitido e não permitido naquela época da competição A FIM autorizava os pilotos a participar de duas, três categorias ou se concentrar em um campeonato só Eram menos provas por classes, apesar de haver um calendário com 13, 14 corridas E o Phil tirou de letra poder correr nas categorias pequenas, 125 e 250 cilindradas Principalmente ele entra para o hall da MotoGP, da Moto Velocidade Por ter sido um dos que ganhou campeonatos duplos no mesmo ano Ele fez isso em 1968 E na temporada de 68 o Phil é protagonista de uma grande polêmica Porque como ele decidira, em tese, ganhar o campeonato da 125 pela Yamaha O que ele faria, logicamente Teoricamente na 250 o construtor oriental deu mais ênfase ao Bill Ivey Que era britânico como o Phil Reed Porém o Phil desobedeceu as ordens da equipe Passou a trabalhar em proveito próprio Para se tornar campeão mundial de novo Para pisar, para fazer dois campeonatos no mesmo ano Bill Ivey e Phil Reed terminaram rigorosamente patados em vitórias na temporada de 68 O critério que deu a Phil o título mundial foi o número de melhores voltas Acredite quem quiser, mas Phil Reed Acabaria pelo critério de voltas completadas e pelo número de voltas rápidas Campeão mundial de moto velocidade de 68 E aí veio a ruptura com a Yamaha Ele foi convidado a se retirar da equipe oficial de fábrica E respondeu à altura Porque em 71, no quarto título mundial dele na classe 250 Ele ganhou com uma Yamaha Mas era uma Yamaha no oficial de fábrica E Phil subiu para 500 cilindradas Que era a categoria de topo Como é a MotoGP hoje Com seus modelos de quatro tempos O Phil foi correr o campeonato de 72 Numa época em que a própria 500 cilindradas ainda tinha motocicletas de quatro tempos Chegou para a equipe MV Agusta No momento em que já como Agostini estava prestes a sair do construtor Italiano vinculado A também a fabricação de helicópteros Para a Yamaha O que aconteceu algum tempo depois Mas durante algum período Agu e Phil foram colegas de equipe E Phil Reed conseguiu a façanha De em anos consecutivos Derrotar Jaco Magostini Conquistou oito vitórias Quatro na temporada de 73 Quatro na temporada de 74 E se colocou como o número um da moto velocidade E Phil se tornaria o último piloto Antes da entrada da MotoGP em 2002 Nesse formato que nós conhecemos Como o último piloto campeão com motos de quatro tempos Na classe de 500 cilindradas Porque a Yamaha e a Suzuki Passaram a fazer motocicletas de dois tempos E o Agu recuperaria em 75 o título mundial E naquele ano de 75 Onde o Phil defendia o seu título e buscava o tricampeonato Ocorreu uma situação muito engraçada No GP da França em Paul Ricard Os organizadores entregaram o número um Que era alusivo ao campeão do mundo Ao Teuvo Lancivori Que era um piloto nórdico Um piloto finlandês Que era rival do Agu Rival do Phil Reed E de tantos outros Jean-Franco Bonera Hideo Canaia O brasileiro Adul Celso Dava provas da 500 cilindradas nessa época O Edmar Ferreira também E o Phil Reed bateu no peito e falou Não, de forma nenhuma O número um é meu Eu sou o número um Eu sou o campeão do mundo Eu tenho que usar o número um Foi a primeira vez e última Que o paddock da motovelocidade Viu o Phil Reed Extremamente irritado Com uma decisão aleatória De um organizador Do GP da França Que foi disputado em Paul Ricard Vocês sabem o que a MV Agusta fez Pintou a moto do Phil Reed Com o número zero Essa, confesso, não sabia Que na história da motovelocidade Que é um campeonato Um ano mais velho que a Fórmula 1 Também havia um piloto Que chegou a correr com o número zero E esse piloto foi o Phil Reed Do GP da França E Paul Ricard em 75 O Phil não pôde contra a Yamaha do Agu Que levou mais um dos seus 15 títulos mundiais O maior campeão da história Da motovelocidade Dá um vencedor também em 122 triunfos E aí o Phil conquistou as suas últimas vitórias De um total de 52 O que é um total que, olha Impressionante porque Como ele não disputava um campeonato grande Não disputava 10, 12, 13 provas por ano Em determinadas categorias Esse total poderia ter sido muito maior Quando ele fazia 6, 7 corridas por ano Por clássico O cara ganhou 52 grandes prêmios Isso não pode nunca ser menosprezado E aí em 76 Ele ainda faz 3 corridas As 3 provas finais da carreira dele São no Mundial de 76 com a Suzuki Ele se despede com o terceiro e o segundo lugares Na Áustria e no GP das Nações E aí pendura o capacete no Mundial Porque no TT Ele encerraria a sua trajetória em 1977 Com a sua oitava e última vitória Phil Reed disputou 14 edições do Touristrofe da Ilha de Man Foi ao porte 13 Ou seja, todas menos uma E ainda ganhou 8 7 vezes campeão mundial na moto velocidade 8 vezes vencedor do Touristrofe 52 vitórias em grandes prêmios Lenda Não dá pra não dizer que Phil Reed seja uma lenda E a Dorna reconheceu isso Quando instaurou o Hall da Fama da moto velocidade Em 2002 Imediatamente Phil Reed foi alçado A condição de lenda Ele que também tinha sido condecorado Pelo Império Britânico Como Sir Ele é MBA Que é a sigla para quem é Cavaleiro Ordenado Cavaleiro do Império Britânico Assim como foi Jack Brabham Apesar de ser australiano Como Sterling Boss Como tantos outros Lewis Hamilton Recentemente De forma bem polêmica Porque demorou bastante Para o Hamilton ser Chamado de Sir E dirão que é por racismo E provavelmente seja Mas enfim Phil Reed Deixou uma marca indelével Na história da moto velocidade Um dos caras que consegue Bater Giacomo Agostini Olha Que isso é coisa para poucos Para pouquíssimos E Phil Reed conseguiu isso Nos loucos anos 1970 Do campeonato mundial Da Hoje Moto GP Sentiremos falta E olha Vejam aí O piloto que Sobreviveu A tudo O que aconteceu Na moto velocidade Em tempos difíceis Em tempos perigosíssimos De falta de segurança E Phil foi levado Pela velhice Foi levado Pela doença Foi levado Por causas naturais Morreu em paz Na sua residência Os cinco filhos Certamente Inlutados A família A família de Phil Reed Chora Hoje a morte Hoje a morte Daquele que foi Um dos grandes campeões Da moto velocidade É isso O amigo por hora Não podia deixar De pagar tributo A este Grande nome Sobre duas rodas Da história Do campeonato mundial Duas vezes campeão Da 500 Quatro vezes campeão Das 250 cilindradas Campeão Das 125 Oito vezes vencedor Do Touristrofe Da Ilha de Man 52 triunfos Do Mundial de Moto Velocidade Lenda 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 É a palavra Que define Sir Phil Reed Aquele abraço E até a próxima